Gente, hoje vou gravar um videozinho pra vocês, uma receitinha. É canjiquinha e em algumas regiões é conhecida como cural, cural de milho, né? Na minha região a gente conhece como canjica. Ó, são 200 gramas cada saquinho desse. Eu vou fazer dois saquinhos porque eu vou fazer uma porção maior. Apesar que rende bastante, viu gente? Mas eu vou fazer uma porçãozinha maior. Aí aqui no verso, gente, vem mostrando também outras receitinhas, né? Só que eu vou fazer a tradicional. A tradicional é só com leite, leite normal, leite líquido, leite em pó, né? Mas tem pessoas que faz também ela com leite condensado, leite de coco também, só que eu não vou fazer. E aqui ela vem falando assim, facinho de fazer, um minuto após a fevura. Então, depois que ela estiver pronta, aí tá falando que um minuto de fevura já pode desligar, né? Eu vou ver se é assim mesmo. Eu vou fazer do meu jeito, mas aí eu vou mostrar passo a passo. E o leite também, gente. Eu vou colocar aqui o leite. Aqui tem um litro de leite, mas eu acredito que não vai dar, entendeu? Eu vou acrescentar e vou mostrando aos poucos. Gente, eu já coloquei os dois saquinhos, ó, que estão vazios, ó. Já coloquei os dois aqui dentro dessa panela. Aí eu vou colocar o leite, colocar um litro de leite todinho. E outra coisa, gente, ela já vem com açúcar, viu? Não precisa não, já vem adoçada. Aí eu vou colocar o leite, aí eu vou dar uma misturadazinha, ela com o leite. E depois eu vou colocar no fogo, pra não ficar cheio de embolada, né? Que às vezes fica aqueles bolozinhos. Gente, eu já coloquei na panela com o leite. Aí eu tô dando uma misturada aqui pra dissolver, né? Como eu falei, pra não ficar embolotada, né? Ó, já coloquei um litro de leite. Aí, gente, eu vou ligar o fogo. E vou mexendo, não pode parar de mexer. Aí, de acordo com o que a gente for vendo aqui, vai colocando o leite. Olha, eu já liguei o fogo, o fogo baixo. E eu estou mexendo. Aqui não pode parar de mexer, né? Senão ela gruda no fundo. Quem tem milho, gente, faz com milho, né? Mas como eu não tenho milho, eu faço essa aqui e já vem pronta, né? É só adicionar o leite, né? E já fazer. Mais prática também. Essa é bem mais praticazinha. Vai dar essa panela quase cheia, gente. Que ainda vou acrescentar leite ainda, né? Eu coloquei um litro de leite. Mas leva bem mais leite ainda. Porque é 400 gramas de leite. Ou de 400 gramas de... 400 gramas, gente. Saiu agora. De canjiquinha, né? Daquele pauzinho. Porque são dois pacotes, né? Cada um vem 200 gramas. E eu estou fazendo os dois saquinhos mesmo. É o que sobrar, né? Vou colocar num pirex depois. Quem quer, é... Come ela gelada. Ou ela assim, né? Concele o fogo natural também. Eu sou mais ela natural. Mas, enfim, gosto não se discute, né? Olha, gente. Ela está um pouco grossa. Eu vou colocar mais leite. E ela só está no ponto quando ela começa a borbulhar. Entendeu? Aí deixa demorar um pouquinho. Ferver bem, né? Quando ela ferver, ferver bastante. Aí é que ela está pronta. Mas, olha. Vai demorar ainda, entendeu? Eu vou acrescentar mais um pouco de leite. Ela está muito grossa. Gente, começou a ferver. Ó. Deixa eu ver se... Ó. Está fervendo já. Está começando a ferver, né? Então, vou deixar mais um tempinho. Dizem que depois de ferver, né? Um minuto. Mas aí a gente vai olhando, né? Como está. É. Pelo cheiro também. Olha como está. É. Parece um mingau também, ó. Mas quando ela vai para a geladeira, ela fica bem durinha, né? Gente, então. Ela está no ponto de alta. Está fervendo. Viu? Fervendo bastante. Está bem cremoso, ó. Bem cremoso mesmo. E um cheirinho muito bom. Aí, gente. Eu vou desligar. Vou colocar no recipiente ali meu. E deixar esfriar, né? Só se servir. Gente, ó. Foi 30 minutos. Eu dei uma aumentada no fogo agora, que é para ferver mais rápido, né? Porque minha mão já está cansada. É. Foi 30 minutos. Mas também porque são dois pacotinhos daquele, né? Dois saquinhos. Mas eu já fiz com um saquinho. É 15 minutos. Então, é 30 minutos. Se for dois saquinhos. Mas se for só um saquinho, é 15 minutos. Só depois que ela começa a ferver bem, ó. Já está pronta, viu? Pronta para servir. Gente, olha a quantidade. A quantidade que deu, ó. Deu esse pirex aqui, ó. Cheio. E ainda coloquei aqui uma porção. E deixei um pouco na panela, né? Quem não gosta de raspar a panela? Gente, aí para finalizar, eu vou colocar a canela em pó. Mas a canela em pó é opcional. Eu gosto da canela em pó. Dá um saborzinho muito bom. Ai, gente. E quem quer comer ela assim, né? Dá um tempinho, claro, para ela esfriar um pouco. E quem gosta assim, coloca ela na geladeira. Gente, se for o vídeo, espero que vocês gostem. Deixe o like. E façam, gente. Que vale super a pena. E não é trabalhosa, não. É 30 minutinhos. E for um saquinho. Um saquinho desse aqui. De 200 gramas, gente. É 15 minutinhos. Ó o saquinho. Deixa eu ver se foca. 200 gramas, gente. É 15 minutinhos. Essa marca aqui é Coringa, mas também já fiz com a marca Yoke. Também muito boa. E esse é o vídeo, gente. Deixa o like. Se inscreva. Até o próximo. Tchau.